O que é que é pessoal? Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de Pokémon FireRed Nuzlocke Randomizer. Exatamente pessoal, estamos aqui de volta para mais um episódio, onde esta vez vamos enfrentar o campeão da Liga Pokémon, que será o Lolololololó, o nosso rival desde sempre, pessoal, que nós vencemos sempre sem qualquer tipo de problema. É agora, o campeão da Liga Pokémon. Resta-me dizer que a equipa dele está sempre random, muda-se sempre cada vez que o encontramos. Não sei que rende Pokémon é que ele pode vir a ter. Ele tem Pokémon muito altos em termos de nível, porque o nível não é random. O nível tem a ver com o nível que tem no jogo real. E vai ser muito, mas muito, muito complicado. Por isso, vamos lá ver como é que corre pessoal. Vamos lá ver como é que corre. E sem perder mais tempo, vamos lá, então, para este final. Aqui está ele. E aí da costa, eu estava a olhar em frente para ver se eu te via da costa. O meu rival deve estar muito forte, para não sei o que, e tal. Ok, Pokédex e tal. And now I'm the Pokémon League of Legends, right? Minus. Esta é a palavra mais épica dos jogos Pokémon. I'm the most powerful trainer in the world! Yeah, sou o treinador mais forte do mundo. E temos agora a batalha final. Veio só esta música. Seis Pokémon, estou fodido. Bem, vamos lá. Ele vai começar com um... Tentacruel. Ok, ok, ok. Temos bem o Kido Bangal à frente. Nível 59. É possível. É possível. Acerta o Thunder. Filha da mãe. Barrier. Isto faz o quê? Special Defense, não é? Defesa, ok. Então o Thunder continua a ser super effective. Nice. Olha lá. One hit, one hit, one hit. Abessa a lei da vida, Tentacruel. One hit, 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 one hit. Filha da mãe. Filha da mãe. Podes aumentar a defesa. Eu vou usar Special Attacks contra ti. Eu vou usar Special Attacks contra ti, Tentacruel. Por isso não vale a pena. Estás a aumentar a defesa. É inútil. Se não fosse o Special, tinha lógica. Mas a defesa não tem lógica nenhuma, Tentacruel. Vamos lá ver o que é que tirou o Thunderbolt. Pou menos metade da vida. Vai lá. 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 Wow. Nem vale a pena usar o Thunder contra este gajo. Mais um Thunderbolt. E o primeiro Pokémon dele vai à vida. E ele já usou um Full Rester. Por isso, só lhe resta mais um ou dois. Acho que o campeão tem três. Vamos lá ver o Pokémon é que vem a seguir. Next. Skullgirl. Vai lá casar. Este gajo tem o Alakazan. Estamos com o melhor Pokémon para aguentar ataques psíquicos. Por isso. Que nível. Vols com a T7. Ok. Somos mais fortes. Jump Kick. Calm Mind. Isto aumentou aqui. Special Attack. Filha da mãe. E o Special Defense também. Jump Kick. Fã. Não estou a tirar nada. Mal jogado. Mal jogado. Mal jogado. Sai Kick. Vai tirar a bué agora. Aguenta. 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 Come. 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 Jesus. Tirou bué. Thunder Punch. Paraliza. 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 Ao menos paraliza. Wow. Critical. Call it my son. Wow. Que sorte. Malta. Que sorte. Que sorte. De seguir. Shuckle. Epá. Este gajo conseguimos vencer. Ou pode ter um earthquake. É verdade. Mas este gajo. Tem uma grande defesa. Nível 73. Ai. Se este for o ace dele. Seria uma grande oportunidade. Apesar de que vai ser complicado. Nem só. Porque ele tem uma grande defesa. Só espero que não tenha ataques. Tipo earthquake. Mas o ataque dele é muito fraco. O ataque dele é muito fraco. Safe Guard. Ok. Ok. Vamos lá. Gerir bem as coisas. Vamos ver o que é que o Thunder Punch faz. Neste gajo. Acho que o Special Attack dele também é fraco. Mas acho que ele é water. Não. Bite. Filha da mãe. Thunder Punch. Mas ah. O outro baixou-me o Special Attack. Não foi o ataque por isso. Espero que o Bite não tire muito. Puxa. Ele é tipo um tanque. Basicamente. Aguenta. Come. 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 Jesus fucking Christ. Jesus fucking Christ. Mais um. Ok. Nice. Ao menos isso. Ao menos isso. Safe Guard. Ok. Ainda podemos dar mais um Thunder Punch. Eu estou a arriscar. Espera aí. Eu não vou arriscar. Não vou arriscar. Porque não sei o que é que pode ser daquele Shuckle. Não podes. Ah podes. Ah pois podes. Ok. Thunder Punch. Os Thunder Punch estão a acabar. Vamos usar dois Thunder Punch. E vamos. Usar um Thunder Bolt. Vamos ver se for suficiente. Não. Ainda não vai ser o suficiente. Mas ele já usou dois Full Restors. O ololololó. Olha lá um Critic. Wake up. Não usas Rest. Não usas Rest. Filha da mãe. Pai és um ganda filha da mãe. É certo. Tens um ganda filha da mãe. Tens um ganda filha da mãe. Este gajo tinha até um Shuckle. Ao menos já gastou todos os Full Restors com ele. Thunder Bolt. Tira sempre um bocadinho mais. Um bocadinho mais de nada. Não é mesmo. Whatever. Whatever. Bora lá. Mais um Thunder Bolt. Oh. Tirou bastante. Não acordes. Não acordes. Não acordes. Thunder Punch. É o último Thunder Punch que temos. Vai acordar. Vai usar o Rest. Eu vou por o Kingler. Eu vou por o Kingler. Eu vou por o... Deixa-me só ver com quantos ataques é que eu fiquei. Jesus. Eu vou por o Kingler. Vou por o Cangrejo. Porque eu vou usar uma guilhotina. Quanto é querer puxar que é unafactive? A guilhotina neste gajo. Tenho o Double Edge. Também. Já tenho o Double Edge. Vê o que é que o Double Edge tira. Nada. Vou tentar o Guilhotina. Vou tentar o Guilhotina neste gajo. Ah. Passa isto à frente. Acerta. Tem Sturdy. Eu não sei o que é que é que é que eu vou fazer com este gajo. O Strength. Ele tem o ataque ainda mais forte que o Special. Achou. Por isso o Strength também não tira nada. Vê um Crítico. O Crítico. Devia ter sido. Com o Kid Bengala. Não com o Cangrejo. É super efectivo. O que é? Rocha? Deste eu não sabia. Ele tem mais aspecto de água. Apesar de eu conheci o Pokémon. Desconheci o tipo dele. Ok. Podia usar. Só que o Cangrejo é o melhor para suportar o Bite. Não vai tirar nada. Queria ver? Ok. Tirou bastante. Para caso eu estava a brincar. Mas eu estava a esperar que tirasse tanto. É verdade. Eu estava a esperar que tirasse tanto. Vamos a Surf neste gajo. Antes que ela adormeça. Não uso o Rest. Ok. Eu já sei o que é que vou fazer. Eu já sei o que vou fazer. Vou pôr a porra do Ranger à frente. Que tem um Special Attack melhor do que o Cougar. Será que os Omega Drain? Passa isto à frente. Passa isto à frente. Passa isto à frente. Vamos usar isto. Vamos usar isto. Estou-me a passar com este gajo. Ai, a diferença. Estou-me a passar com este gajo. Estou-me a passar com este gajo. Estou-me a passar com este gajo, malta. Vocês vão se passar pela cabeça. A de cima, claramente. Ok, ok, ok. Dá um crítico. Super tentativo. Ok. Ok. O meu rage neste episódio. Estou-me a ver que é por outro motivo. Que é o motivo de eu não conseguir matar. Não é o motivo de eu estar a morrer. É por não estar a conseguir matar. Que... F***ing... Critical hit, meu. Uou! Morre. Vais ter que morrer agora. Que f***ing critical hit, meu. Finalmente este gajo morreu. Jesus. Bennett. Vou continuar com o Rangers. Ok, resta-lhe 3 pokémons. 59. Só o Surf. Eu tenho 2 Surf. Vamos lá ver o que é que o Surf tira. Vai lá. Pelo menos quase metade da vida. Vai lá. Nada mal até. Shadow Ball. Aguenta o Shadow Ball. Aguenta, aguenta. Aguenta. Tira bastante, meu. Surf. Dá um critical. 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 Tu aguentas este Shadow Ball? Que eu sei que aguentas. Eu sei que aguentas. Que não levas críticos. Filha da mãe. Special Defense. Baixa. Só tenho 2 Full Restors. Hã? Só tenho 2 Full Restors. Ló, 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 ló. Ok, ele está a usar também. O que é que eu posso fazer agora? Ele tem levitei. Não posso dar muito de shot. Por alguma razão. Slash também não posso usar. Surf acabou. Vou trocar para o Kid Bengala. Vou trocar para o Kid Bengala. Ok. Frente Attack. Aguenta. 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 Nice. Não tenho quase nada. Acerta o Thunder. O que é isto? What the fuck? O que é que ele vai fazer? Acerta o Thunder, meu. Vá lá. Ah, ias-me queimar. Finalmente. Critical, critical, critical. Ai, até-me doeu, Ash. Até-me doeu. Até-me doeu a alma. Shadow Ball. Não me baixe a Special Defense, por favor. What the fuck? Filha da mãe, meu. Ele está mais lento agora. Ok, este Bennett foi à vida, finalmente. Este Bennett foi à vida, finalmente. Ok. Typhlosion. Ok, vou ter que trocar. Ainda bem que tenho um Ranger. Ah, não tenho... Tenho muito shot. Ok, tenho muito shot. Eu ia dizer agora que não tinha o Cerf, mas tenho muito shot. O Typhlosion não me consegue tirar nada. Visto que eu sou pedra e água. Vamos lá. Come isso. Come, come, come. Nice. Vamos lá, Ranger. Muito shot ao gajo. Muito shot ao gajo. Super Effective. Ter quanto? Menos no meio. Menos no meio. Baixo o quê? O Speed, né? Por isso vou conseguir atacar-o novamente. Ok, ok, ok. Ataca novamente. Dá um Critical neste gajo. Dá um Critical. Não deu Critical. O Speed volta a baixar. Flame Wheel não vai tirar nada. Pode ser que me queime, com o azar que eu tenho, né? Ok, não queimou. Mas este gajo tem Full Restors infinitos, ou o quê? O que? Já vai para o quarto, meu? Já vai para o quarto Full Restor, este gajo. Ok, agora tira mais. Por favor, dá um Critico. Dá um Critico na próxima ronda. Dá um Critico. 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 Completo. Yes. Falta-lhe um Pokémon, pessoal. Falta-lhe um Pokémon. Falta-lhe um Pokémon. Bora lá. Passa de nível. 57, ok. Que Nerf. Steelix. Oh damn. Ok. Steelix temos uma chance. Temos o Isqueiro. Também temos o próprio Ranger. Vamos optar primeiro pelo Isqueiro. Tem boi de HP o Isqueiro. Bora lá. Que nível que é? Vai lá. Que se não seja o Ace dele. Se sentem-me forte. Vamos ao Flame Wheel. Continuamos assim mais rápidos. Que é perfeito. Oh. 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 Não tenho nenhum ataque de pedra. Double Edge. Aguenta. Aguenta esse Double Edge. Aguenta. 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 Bora lá. Toma, boy. Toma. Yes. Puta. Vencemos a Liga Pokémon com 4 Pokémons e 15 Full Restors, pessoal. Em Nuzlocke. Lembra-se do episódio que eu ia enfrentar a Lorelei e eu disse que ia ser uma cena suicida? Correu bem? Correu bem? Correu bem? O que é que posso dizer? Correu bem? O que é que eu perdi? Eu nunca meti erros a recriar os meus Pokémons no League of Champions. Agora é conversa do costume e tal. Isto foi intenso, pessoal. Isto foi muito intenso. Muito intenso. Parabéns, Acosta. Este honor é para o Corredor da Fama do Pokémon League of Champions e tal. E essa cena. E agora vais ser o melhor treinador do mundo porque tu és o melhor, basicamente. Por isso, tchau. Ok. Vamos registrar os nossos Pokémons. No histórico da Champions. Da Pokémon League of Champions. E... Ai, eu nem acredito de conseguir, pessoal. Eu juro-vos. Quando eu comecei a Liga Pokémon eu pensava que não ia conseguir. Que ia conseguir passar os primeiros, mas depois chegava tipo ao lance e à vida. Jesus. Com Pokémons mais fracos em Nuzlocke e basicamente com 4 Pokémons, pessoal. Ah, e... 15 Florestas, né? Que nem nada. Nem acredito. Nem acredito. Esta equipa é magnífica, mano. Esta equipa é magnífica. E claro, eu, no fim, também mereço... Também mereço isto, né? League of Champions, congratulations. Obrigado. Eu vou-vos deixar com os créditos, como é normal. Mas a série ainda não acabou, pessoal. Eu não sei até que ponto consigo avançar muito na série. Para o simples facto que... O simples facto que... Eu, para ir para as outras ilhas novas, preciso ter 60 Pokémons. Basicamente, porque o Oxfam me dá a National Pokédex se eu tivesse 60 Pokémons. E isso significa que eu não consegui apanhar 60. Porque isto só está a contar os Pokémons de canto. E os Type Logions e isso tudo que eu tenho não conta nada. E isso vai ser complicado, pessoal. Muito, muito complicado. Mas, whatever. A gente vai dar a volta à situação que eu sei. Se não der mesmo, a série acaba quando capturar o suposto Mewtwo, não posso fazer mais nada. Vai acabar aí. Até lá. Fiquem com os créditos, pessoal. Porque pode ser a última vez que apareçam. Eu gosto de sempre dar o devido valor ao pessoal que criou os jogos, não é? E aqui está, então. Vejam os créditos, sim ou não. Tanto faz. E basicamente é isso, pessoal. Espero contar com todo o vosso apoio. Foi uma série magnífica. Que ainda vai contar, pelo menos, garantidamente com mais um episódio. Mais um episódio. Vai contar garantidamente. E que vamos usar o Master Ball. Depende do Pokémon, não é? Depende do Pokémon. Mas, já. Se não houver mais nada a fazer. Se não houver mais nada a fazer. Eu vou usar o Master Ball, sem dúvidas. E basicamente é isso, malta. Basicamente é isso. Não há mais nada a dizer. Não tenho mais nada a dizer. Espero contar com todo o vosso apoio. Foi uma série magnífica. Muito estressante. Muito estressante. Nunca imaginei que ia conseguir vencer isto. O Nuzlocke. De acordo com as regras do Nuzlocke, pessoal. Eu venci o Nuzlocke. Porque o Nuzlocke acaba. Quando vencemos a Poké Liga. Oficialmente. Mas, claramente. Se eu fizer o Posse Game. Eu vou continuar a fazer o Nuzlocke. Mas, oficialmente. Fica aqui registrado. Eu venci o Nuzlocke. Venci o Nuzlocke. Não há nada a dizer. Vencendo a Poké Liga. Vences o Nuzlocke. Venci o Nuzlocke. O meu primeiro Nuzlocke. E pronto. Foi muito intenso. Pessoal. Gostei muito. Desta série. Espero ter matéria-prima. Para a continuar. Não é? Tendo em conta. Se puder ou não fazer o Posse Game. Mas, pelo menos, mais um episódio. Vai haver. Por isso, pessoal. Espero contar com o todo o vosso apoio. Quer ser muito, muito importante. O vosso feedback. E os vossos comentários. O vosso gostei. E. Sigam-me nas redes sociais. Twitter. E Facebook. Na descrição. E espero que tenham gostado deste episódio. E vemo-vos no próximo vídeo, pessoal. Até à próxima. E vemo-vos no próximo vídeo.